Oi galera do canal, hoje estou aqui com o Fê maravilhosa, gente, eu garrei no amor, tá bom? Eu confesso que assim, vocês sempre ficam perguntando, ah, vocês tem ciúmes de quando vocês veem cenas do marido, não sei o que? Eu assisti a novela, eu era mega fã, tá bom, do casal, a gente se conheceu por isso, porque eu fazia vídeo, tipo, uhul! A gente começou, a gente virou amiga de Instagram, porque eu fazia vídeo e marcava a Fernanda, tipo, tirou onda, arrasou a meia cena! Foi assim que a gente se conheceu, a gente se criou, a amizade começou assim. Você é maravilhosa, porque isso é muito lindo, cara, você me dava força, me incentivava e vibrava juntos. Eu ficava muito, eu ficava muito, eu era fã, eu era fã do casal. E daí, porque o que? Ela me deu moral do que? Da amizade. Chamei ela pra vir aqui no canal, conversar com a gente sobre o livro dela. Maravilhoso, a gente vai conversar sobre todas as coisas que estão no livro, mas mesmo assim vocês vão sair o quê? Vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão sair, vão comprar o livro, tá bom? Porque eu não vou também contar tudo o que tá acontecendo aqui, não, vocês vão ficar na curiosidade. É, não dá pra dar todos os... Não dá pra dar todos, não. Se tudo que acontece aqui. Mas, assim, Fê, me conta como é que foi essa coisa de vou escrever um livro, porque eu acho muito sensacional. Na vida você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, entendeu? E ter filhos. E ter filhos. É. Eu plantei um negócio aí, um livro... Já plantou a árvore e já teve filhos, só plantou o livro. Você tá sinistra, cara. Só faltar o livro. Você tá realizada já, já fez tudo. Já. Posso ficar quieta agora. Como é que foi essa história de livro? Não, então, nunca tive esse sonho de escrever um livro. Não foi uma coisa que eu pensei, vou escrever um livro. Eu escrevia no blog, no Cheguei ao Mundo. Maravilhoso. Que eu também, assim que a Aurora nasceu, eu já era fazaça. Então, há sete anos, seis anos, eu tenho esse blog, junto com a minha irmã, que chama Cheguei ao Mundo. Aí, eu escrevo lá no blog, desde a Luísa pequenininha, falo da minha gravidez. Na verdade, a ideia do blog era essa, era trocar a experiência com outras mães. Eu acho que, assim, que a gente fala muito disso no canal e eu acredito muito que você foi uma das pioneiras na criação de rede de apoio, né? Essa coisa de rede de apoio, ela é nova. As pessoas não falam sobre isso. Muito, muito. E eu sentia muito isso, assim, quando eu lia o seu blog. Eu me sentia acolhida. Eu falava, entendi, a gente tá trocando, a gente nem se conhecia. Mas é exatamente isso. Eu nem achava que um dia ia te conhecer. Mas que, de você se identificar, assim, e essa, isso é muito importante. Quando eu fiz o blog, a Luísa tem oito anos, né? Vai fazer nove. Ou seja, há nove anos, quase nove anos atrás, não tinha. E eu tinha muita dificuldade. Então, todas as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, os meus medos, quando eu entrava na internet, que também era uma coisa que tava bombando, era sempre muito assustador o que tinha na internet naquele momento. E não tinha essa troca, não tinham mães que falavam abertamente. Então, quando tinha, era ou uma glamorização da maternidade, como se fosse tudo muito lindo, ou era uma tragédia. Então, eu entrava em sites que eu ficava apavorada mais ainda. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou começar a escrever coisas. Então, eu comecei a dividir as minhas experiências e tentar, de alguma forma, ajudar outras mães. Ó, isso aqui tá funcionando pra mim. Vê aí se não funciona pra você. E aí, o blog foi crescendo. Eu começava falando de começo, da dificuldade, o puerpério, essas coisas todas, assim, que não são ditas, né? Não são ditas, exatamente. Impressionantes como não são ditas. Eu faço questão no canal, assim, de sempre... É, eu falo no livro isso também. Porque, senão, a gente fica achando que tudo é muito lindo. Não, não é. É difícil pra caramba. E aí, eu fui escrevendo no blog. Fui escrevendo. Aí, o blog tinha, sei lá, uns 5 anos, já que ele existia, uns 2 anos atrás. Aí, a Companhia das Letras, né, me procurou pela Fontanet, que é um selo da Companhia das Letras, e falou, por que que você não faz um livro do seu conteúdo do blog? E aí, enfim, eu fiquei num primeiro momento meio assustada. Pô, como assim, um livro, né? Porque é uma coisa muito séria escrever um livro. Eu tenho uma relação com um livro muito séria, assim, muito importante. A gente cresceu com isso, né? É, no blog, ok, a internet... É, porque o blog entra quem quiser, vai lá, comenta quem quiser, conte quem quiser. O livro, você vai lá, você vai comprar aquele livro, você vai levar aquele livro pra casa. Eu, por exemplo, tenho um ritual da leitura, então eu vou sentar, vou não sei o que, valeu. Pô, muito sério, alguém tá fazendo isso com uma coisa que eu escrevi. Então, eu fiquei com muito medo no início, sabe? Mas aí, todo mundo, as minhas amigas, que sempre falam, pô, mas você leva a sua maternidade com tanta leveza. Faz o livro, as pessoas começaram a me botar essa pilha de transformar o blog no livro. Então, o livro basicamente é isso, é o conteúdo que eu já tinha escrito no blog, mas eu transformei numa linguagem de livro, escrevi coisas novas com a minha segunda maternidade. E foi difícil, assim, você achou que foi difícil botar isso? Foi, com um crédito, assim, eu fiquei dois anos pra fazer esse livro. Eu demorei um ano pra escrever, aí quando ele ficou pronto, a editora me mandou e eu falei, não, é esse o livro que eu quero contar. Eu reescrevi, juro. Deixa eu só dar uma mudada aqui nele todo. Não, não é uma mudada nele todo, mas sabe o que eu fiz? Quando eu li o livro, eu falava assim, tem um tom de que eu tô dizendo pras pessoas como fazer. E a maternidade não tem isso, não tem essa regra. Exatamente. Entendeu? Cada mãe é uma, cada gravidez é uma, cada filha é um, então, como assim eu vou dizer faz isso? Eu acho que a gente, a gente tá num momento, assim, muito louco de que o extremismo, ele, ele, ele lidera todas as coisas, assim. Então, se você é a favor do parto normal, tem que ser normal, sem anestesia, se possível em casa, com uma doula, com não, não, não. Então, é tudo muito extremo, né? É, não, as pessoas estão julgando e com muitas pedras na mão, assim, sabe? E é muito louco, porque eu fico vendo essa coisa da gente falar da rede de apoio. A gente tem que lembrar que, assim, somos todas mulheres passando por coisas difíceis pra caramba. Exato. E não adianta, assim, se o meu parto normal foi com anestesia, mas você acha, você não tem que me julgar, falar, Ai, mas foi com anestesia. Então, o meu que foi sempre muito mais natural, foi melhor que o seu. Esse lugar de competitividade que, acho que a história impôs nós mulheres é muito louco, né? Da gente ficar sempre, tipo, ah, mas eu sou assim, eu sou essa. Em vez de, poxa, que legal que o seu, assim, eu faço, eu faço diferente, mas é uma ideia. É a maneira como a gente se trata, né? Exato. O que foi, o que é bom pra você, às vezes, não é bom pra mim. Exatamente. E eu não tenho direito de achar que o que é bom pra você tem que ser bom pra mim. Eu falo aqui no canal direto, assim, que a maternidade pra mim é o que dá. Eu faço o que dá. É isso. O que você consegue, o que você, né, tem a possibilidade de fazer no momento. Com certeza. E muitas vezes eu me arrependo também, assim, criação é muito louco, né? Eu vejo que eu me pego fazendo coisas com a Aurora que eu não queria estar fazendo. Muito, ela tá naquela fase de ficar testando a gente o tempo todo. E eu me vejo muitas vezes falando, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo, ou não vai fazer aquilo. Chantageando, né? Isso é fogo, assim, isso me dói de fazer. E eu me vejo fazendo várias vezes. E daí depois eu paro e penso, mas pra quê? Por que que tem que ser assim? Por que que é isso que eu tô ensinando pra minha filha? Porque quando ela volta alguma coisa, ela vem negociar comigo. Aí vira uma pirralha negociante. Ela já começa... Mamãe, se eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é lá. Ela já passa o dia inteiro, tipo, planejando. E não era isso que eu queria, sabe? É, mas também você não pode se cobrar, porque de vez em quando acontece e tudo bem também. É uma hora também no desespero, você tá ali, você já fez de tudo. Mas você fica... Você não sabe mais o que fazer, você vai e faz aquilo. Eu te dou um pirulhinho, então para, pelo amor de Deus. Também não é o fim do mundo, entendeu? Mas é exatamente isso. Aí eu reescrevi com esse outro olhar que era... Somos todas iguais, somos todas mulheres, somos todas mães, estamos todas errando em busca do nosso melhor. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então eu reescrevi com esse outro olhar, sabe? Até de uma outra pessoa que eu sou hoje, e que talvez os meus textos muito antigos não tivessem tanto. Porque a minha primeira maternidade é muito diferente da minha segunda. Muito, né? Muito, eu sou outra mãe, completamente diferente. Então eu queria trazer esse equilíbrio para o meu filho. Você acha que, para mim, eu acho que a diferença entre a Aurora e o Valentim foi que eu me livrei um pouco da culpa com ele. Ah, eu também. Sem dúvida. Que eu tinha com a Aurora. Gente, é Davidson. Que eu fiquei com o quê? Aqui tossindo. Por que você está tirando o foco da gente, Davidson? Pede atenção. Eu estou falando que você está aqui. Eu, a primeira gravidez, eu fiquei muito maluca. Mas eu também. Eu fiquei muito maluca mesmo. Eu realmente foi intenso demais. Eu não deleguei. Eu também fiquei sufocada. Você passou o primeiro mês de pijama? Tudo. E assim, não deixei ninguém fazer nada. Realmente eu fiquei muito, muito, muito. Tanto é que depois eu tive que fazer análise. Assim, chegou uma hora que eu estava fazendo mal para ela. Porque eu estava sufocando ela. E a minha mãe, que é pedagoga, psicóloga, minha grande professora, inclusive da maternidade. Ela falou, cara, você precisa ficar bem. Porque você não pode passar essa sua intensidade para ela. Ela precisa ter a independência dela. Isso já é pequenininha, assim. Quando ela tinha, sei lá, um ano e pouco. E aí eu fui fazer análise porque eu entendi que eu precisava melhorar isso em mim para não passar isso para ela. Essa dependência. Essa dependência. Porque era a minha dependência, com certeza, entendeu? E é isso. Eu queria fazer tudo. Eu tive muito isso com o desmame da Aurora. O desmame da Aurora, super tarde. Eu tinha o sonho, assim, eu tinha certeza de que ela ia fazer o desmame natural. Ela ia chegar um dia para mim e falar assim, mamãe, foi ótimo. Até aqui, assim, a gente estava junta e agora deu para mim, estou bem. E ela não demonstrava isso. Quando eu comecei a fazer o desmame conduzido, eu vi que muito do fato dela não ter desmamado sozinha, tinha a ver comigo. Claro. Mais do que com ela. Isso é muito louco, né? Porque você fica, eu tinha idealizado, eu tinha certeza que para ela ia ser normal. Mas qualquer coisa que eu achava que a Aurora estava em risco de, tipo, vai ficar triste, vai ficar com sei o que, vai... A primeira coisa que eu fazia era pegar ela no colo e dar peito. Então eu ensinei para ela que aquilo era uma coisa que ela tinha que ter para a vida dela. Não, 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 então, eu entendi que para ela não existia a possibilidade de desmamar. Para que eu vou desmamar? Se eu cair, minha mãe me dá peito. Se eu chorei, minha mãe me dá peito. Se eu não quero dormir, eu ganho peito. Peito é vida. Tadinha. Ela até hoje, tipo, o Valentim nasceu, ela não pode me ver. Ela fica amamentando. Ela fica tipo, ai, que lindo. Ela acha linda, assim. Mas é uma coisa que eu sei que foi muito minha. Que eu impus ainda, sabe? Mas achar esse equilíbrio é muito difícil. Achar esse equilíbrio de viver a maternidade, principalmente quando você quer muito, que era o meu caso, imagino que o seu. Como você quer muito, você quer muito, você quer muito, aí você realiza. Aí você encontrar o equilíbrio disso é muito difícil. E foi uma das coisas que eu aprendi na minha terapia, que eu fiz um ano intensamente, que era isso. Eu tenho outras pessoas dentro do meu, tem a Fernanda amiga, a Fernanda esposa, a Fernanda filha, a Fernanda atriz, a Fernanda profissional e a Fernanda mãe. Ela é só mais uma, ela não é só essa. Exatamente. Porque foi isso, eu perdi todas as outras. Eu também, eu com a Aurora também. Eu lembro que eu era mãe da Aurora, assim, muito. E já no segundo não. O segundo eu lidei super bem, voltei a trabalhar, vida que segue, tudo bem. Eu lembro quando ele tinha duas semanas que eu fui sair pra jantar com o meu pai. E a Teca, que tá aqui atrás, minha best, e minha empresária, minha tudo, me mandou assim, um recado. Eu lembro que eu tirei a foto, estou indo e me arrumei, passei maquiagem. Imagina, ele tinha duas semanas, eu passei maquiagem, enfim. Eu arrumei o meu cabelo, entendeu? Que é um luxo. Botei uma roupa. Um luxo. Eu apertei aquela cinta assim, ó. Tô deitada na cama, foi, me deu pra rua. E daí ela mandou mensagem falando assim, que orgulho. E eu lembro que pra mim foi muito transformador, assim, de, nossa, olha só. Nessa eu lembrei que eu existo. Exato. Eu lembrei que, assim, que eu preciso fazer as coisas pra mim, não é tão saudável quanto eu achava essa devoção à criança de, meu Deus, eu só sou sua mãe, é só o que eu faço na minha vida. Mas é importante também essa vivência, Mari. Eu, assim, eu tenho várias amigas que vivem essa devoção, hoje eu falo, eu tento ajudar, não sei o que, mas eu acho importante também que ela viva, sabe? Porque também é transformador você viver. É só quando você vive que você entende o outro lado, né? Exato, e que você entende a dúvida do outro, que você entende quando a outra mãe tá lá no sufoco, você fala, gente, mas é assim mesmo. É assim que a gente consegue criar as redes de apoio. Eu acho. Eu acredito muito nisso. Às vezes, quando você não leva isso de uma outra forma e sai, volta a malhar, não que é com muita rapidez. Não que isso seja errado também, mas é de cada um. Mas, às vezes, é mais fácil. Às vezes, quando o outro tá sofrendo, você não capta. Eu tenho várias amigas que quando você fala, ai, eu tô, ela fala assim, mas por quê? Imagina, vamos lá malhar. Porque ela tem uma facilidade muito maior de passar por cima, né? De lidar com mais facilidade mesmo. Cara, eu acho que não tem regra, é isso. É isso que eu falo no livro. Cada um é um, cara. Ainda bem, é. Cada mãe é uma. Cada experiência é única. Agora, o que eu fiz, o que eu tentei fazer, é falar a minha experiência, o que funcionou pra mim. E quem sabe, funcione pra outras pessoas. E busquei ajuda de profissionais. Porque eu não me sentiria bem falando sozinha. Então, por exemplo, quando eu conto a minha mastite, que eu tive no Bento. Eu tive cinco vezes na Europa. Eu vou lá e falo assim, mas a doutora vai explicar o que é a mastite. Aí a doutora explica, aí a doutora diz o que fazer, porque não sou eu que tenho que dizer. Sim, sim, sim. Então, isso foi o respaldo que eu quis ter no livro, pra que as pessoas tivessem essa segurança de, não vou fazer o que a Fernanda tá falando. Porque o que funcionou pra Fernanda, pode não funcionar pra ela. Uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu lembro que foi o primeiro, logo que você postou do livro, né? Eu dei repost, já. Foi, é. Stories e tal, que eu acho que é o mais interessante, é o fato de que quando você engravida, tem um monte de gente que chega pra você e fala, ah, tem o Mames não sei o que, compra o livro de não sei o que lá, não sei o que lá, que vai te ensinar o seu filho a dormir, vai te ensinar a não sei o que. Que são uns livros bizarros, de regras. Não existe, é, não existe. Que, assim, você tem que botar a criança não sei o que, não sei o que lá, porque não sei o que, não sei o que lá, que vai dar o resultado XYZ, assim, é quase uma conta matemática de como criar o filho. Que me assusta um pouco. Muito. E que eu acho muito legal que você também, de novo, tá abrindo um lugar de que, de livros de rede de apoio, entendeu? De livros que falam, ó, não é, não é isso, não é aquilo, comigo foi assim, com você pode ser assado, tamo junto e é isso que importa. Experimenta isso, a doutora tá te dando uma ideia aqui, é exatamente isso, a rede de apoio pra mim, ela funciona assim, é, eu tenho muitas amigas da rede de apoio, inclusive tenho grupos de, isso, será que é o meu? Ah, não, não é, achei que era o meu celular, porque eu sou rainha de fazer isso, tipo, é, eu, a gente se une pra falar assim, isso deu certo pra mim, aí outra, putz, isso não deu, então vamos descobrir juntas o que que vai dar, porque eu acredito nessa rede só pra isso, pra gente se ajudar. A partir do momento que eu posto um negócio e uma pessoa fala assim, que absurdo, mas você dá isso pro seu filho. Eu falo, putz, não é esse tipo de empatia que eu preciso, sabe? Eu tenho muito isso assim com, com a questão da, de novo, da amamentação, de, o preconceito com o, 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 a fórmula. Uhum. Eu consigo amamentar, mas foi, foi muito foda assim, no começo da amamentação da Aurora, eu passei, gente, ela mamava e eu queria morrer, o bico rachado sangrando, mas eu suportei aquilo. E quem não suporta, não é, não é... Menos mãe. Menos mãe. Não. Você não é nem pouco menos mãe do que eu. E graças a Deus que existe a fórmula pra isso, que existe a fórmula e dá a fórmula pro filho. Total. E, entendeu? E eu, e a filha da, da, da outra pessoa não vai ser menos saudável do que a minha, essa, sabe? Não é, esse lugar, ele é muito, ele é muito específico assim, né? Eu acho também, não é, não é aí que o amor se mede. E as pessoas medem assim, muitas vezes, assim, no blog, cara, o blog foi uma coisa tão linda, porque eu tava vivendo tudo isso e eu recebia tantas coisas legais, por exemplo, eu tava com, sei lá, com uma dificuldade de uma coisa, aí eu colocava no blog, eu recebia várias mães, faz isso, faz aquilo, tenta, não sei o que, isso me dava uma força, porque eu via que eu não tava sozinha, sabe? Então, era muito importante pra mim essa rede de apoio do blog, porque, tanto é que as pessoas falavam assim, ai, mas o blog te dá maior trabalho. Muitas vezes eu já pensei em desistir, falava, pô, mas eu quase não tenho tempo pra fazer nada e o blog me consome. Mas aquilo me alimenta tanto, essa troca me alimenta tanto que eu não paro de fazer, sabe? E foi meio que isso que me impulsionou do livro, porque eu poderia falar assim, não, não vou fazer livro, não quero, não me sinto bem preparada pra isso, mas eu acho que quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente se conversar e dividir e tiver esses materiais falando a real, porque também não adianta a gente ter os materiais falando coisas que a gente não vai usar, porque não é fórmula de bolo, entendeu? É bote a farinha, bote o açúcar, não tem. Eu vejo as minhas amigas que tem um super perrengue de dar criança dormir, por exemplo. Os meus filhos nunca tiveram, eles sempre tiveram muito, um sono maravilhoso. Eu tenho uma que dorme pessimamente, até hoje tá com quatro e eu tenho o meu bebê que, gente, maravilhoso, dorme lindo, dorme lindo. É isso, não tem regra, então eu fico assim, isso eu fiz, eu tentei fazer isso, tenta isso, não rolou, tenta aquilo, agora tenta isso, não rolou, então vamos juntas buscar uma outra solução, porque eu não sei mais como te ajudar, sabe? É isso, mas não é fácil não. Então, olha só, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o quê? Eu não queria ficar me exibindo nem nada não, mas eu fui a primeira pessoa a ganhar esse livro, você tá entendendo? Que ele chegou, eu ganhei antes da mãe dela. Ai, que moral, muito chique, gente. Mãe, eu vou te dar um também, é que chegou hoje, eu dei primeiro pro mal. E eu tô me exibindo porque eu sou dessas. Vamos todos, o quê? Comprar o livro, marcar a fé, dizer o quanto gostou, dividir, fala em tudo, tá bom? Isso, e falar que não gostou também é legal, não gostei dessa parte, pra mim não funcionou, tudo certo também, não tem problema, o importante é a gente trocar. E eu quero, assim, muito conseguir fazer um lançamento do livro nos lugares, em várias cidades que eu tô afim de fazer, sendo um bate-papo, ao invés de ser eu sentada autografando. Sabe, eu queria fazer isso, sabe, eu queria convidar umas amigas, vamos lá, Mari, a gente troca ideia, fechado. Não, vou te chamar, é porque eu acho que a ideia do livro é essa, não é lançar livro e ficar lá, tem um livro. Mas eu vou lá pra você ter meu autógrafo. Meu autógrafo. Sua adjudicatória já tá aqui na minha cabeça. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado de ter participado do canal. A Dona aí, tava louca pra vir. Ai, eu tava super nociada também. Ó, beijo, se inscrevam, deem like, deixem comentários. O sininho, o sininho, eu não sabia o que era o sininho. Nem eu. Aí eu fico com vergonha, falo, gente, eu trabalho com o YouTube e não sei o que é o sininho. Eu aprendi outro dia o sininho. Maravilhoso o sininho. E deixem seus comentários e sugestões para próximas pautas do canal. Beijo, tá bom? Beijo. Beijo. Adorei. Que bom, cara. Obrigada, tá?